A peça já vinha sendo preparada há aproximadamente quatro anos e ensaiada há aproximadamente um ano. Sob direção de André Ribeiro, a performance teatral marca um novo momento do balaio coletivo e a volta aos palcos de Fernanda Silva, que interpreta a garota da peça intitulada A Garota e o Anjo. Será que você não viu por outra pessoa? Como? Essa história está um tanto confusa. Se o anjo fosse aparecer, por que ele viria logo sem roupas? A Garota e o Anjo é um espetáculo livremente inspirado na lenda do anjo da Catedral de Caxias. E conta a história de um ser humano, que é a garota, e um ser divino. E esse encontro provoca uma chuva de verdades em relação a essa garota. A Garota e o Anjo traz à tona questionamentos de valores tradicionais, a exemplo do pai autoritário, que são colocados em xeque na atualidade. Maria é uma menina muito complicada, né? Ela enfrenta tudo, ela enfrenta o bispo, enfrenta o pai, e ela quer conhecer um pouco do mundo, né? Então, ela vai ter todo esse acontecimento, ela vai lutar até conseguir o que ela quer. Então, a Maria é uma menina difícil. O pai vai representar aquele ser opressor, né? Que é pautado no tradicionalismo da igreja, do homem, né? No comando de tudo, querendo optar sobre a vida da própria filha, né? E não deixar que ela pense por si só, né? E sempre ditando regras. Com uma licença poética que mistura ficção e temas da realidade, os textos do poeta Manuel de Páscoa Medeiros Teixeira, conhecido popularmente como Passinho, ganha novas interpretações ao contar a lenda do anjo da igreja da Catedral de Caxias, que também retrata um pouco da princesa do sertão. É um espetáculo com uma licença poética belíssima, né? A gente teve aí um ano inteiro de ensaio, quatro anos de pesquisa para poder chegar ao que o espetáculo é hoje. Temos também a contribuição do grande diretor de teatro, Marcelo Flecha, no qual ele está conosco como consultor de cena. O espetáculo está em cartaz na Sala de Cultura Martinha Reis, no Serviço Social do Comércio, o Sesc Caxias.